E aí Bebê? E aí Bebê? Vai arrasar, hein? Eu tenho a bola aqui hoje, só eu aqui hoje Tá bom, Dudu em ação! Pega a bola cor de rosa, Dudu, ou amarela, pode ser Toma, hein, todos os acabe, a bola cor de rosa, está no fogão o brilho é não, não aça, estava portada salvado os mesmos Agora, Raquel! Não, Raquel! Não, não, não. Espera aí. Calma que vai aprontar de novo. Agora fica filmando. Agora é minha vez. Agora é a Júlia. Vai, que eu pedi que mora de você. O Duda, olha lá. Quase. Agora tem que acertar as outras três, Duda. Quero ver. Quero ver derrubar lá aí, Dudu. Milha lá. Vai, Dudu, no embalo? É, é, é. Agora, Raquel! Pera aí, Bebé. Vai! Olha lá, Bebé! Pera aí, Bebé! Uh, tá fácil e agora, hein? O que é você? O que é você? Aplausos! Olha! Fica de olho, né? Bebê está em segundo lugar, Júlia em terceiro lugar e papai no momento em primeiro Vamos lá Raquelzinha Agora eu estou tarde Como você sabe, pai, que eu estou... Vai, vai, Júlia Vamos lá Vamos lá Essa aqui ó Sorriu ainda hein Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Boleza agora hein É a vez da Júlia Boleza hein Vamos lá Vamos lá Pode ir Pode ir Vai de novo Raquel Presta atenção Tem que ser na... Presta atenção Ok Ok Vamos lá 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 Vamos lá